O que vamos fazer neste vídeo são alguns exemplos de conversões de litros e mililitros. Temos que recordar que mili significa milésimo. Então, um mililitro é um milésimo de litro. Podemos também pensar, de modo inverso, que um litro é mil mililitros. Então, dado isto, quantos mililitros serão sete litros? E põe o vídeo em pausa e pensa um pouco. Bem, se um litro é mil mililitros, então sete litros serão sete mil mililitros. E se forem dezoito litros? Para o vídeo e tenta fazê-lo. Então, serão dezoito mil mililitros. Portanto, por cada litro que tu tenhas, terás mil mililitros, porque cada mililitro é um milésimo de litro. Vamos ver mais exemplos. Então, temos aqui um espaço em branco, mililitros, que é igual a quinze litros. Põe o vídeo em pausa outra vez e tenta descobrir sozinho. Então, lembra-te que cada litro é mil mililitros. Logo, quinze litros serão quinze mil mililitros. Lembra-te, se tiveres uma unidade de medida menor, e aqui o que tens é menor por um fator de mil, o número que é preciso utilizar tem de ser maior para ser igual ao que é expresso utilizando a unidade de medida maior. Então, tens uma unidade menor. Logo, tens que usar aqui um número maior. Vamos fazer mais um exemplo. Compara utilizando os sinais maior, menor ou igual. E como comparamos nove litros com noventa mililitros? Põe o vídeo em pausa e tenta resolver sozinho. Então, quantos mililitros são nove litros? Nove litros é o mesmo que nove mil mililitros. E nove mil mililitros é, sem dúvida, maior do que noventa mililitros. O que tens de fazer num problema como este é converter ambos em mililitros. Nove mil mililitros é igual a nove litros. E nove mil mililitros é maior do que noventa mililitros.